Um golfista olha para o ajudante, acerta a bola, limpa o taco e vai embora no carrinho de golfe. Ou um golfista olha para a bola, acerta o ajudante, limpa o carrinho de golfe e vai embora em cima do taco. Ou um golfista olha para o taco, acerta o carrinho de golfe, limpa a bola e vai embora em cima do ajudante. Ou tanto faz. Cartoon Network. A gente faz o que quer.